De volta ao Brasil Esportes, agora vamos comentar sobre a classificação da Ponte Preta, que venceu o Santos ontem nos pênaltis e está classificada semifinal do Campeonato Paulista. No Paquembu lotado, o Peixe devolveu o placar conquistado pela Macaca no jogo de Campinas, com esse golaço de voleio do David Brás. A decisão então foi para os pênaltis. Kaique marcou para o Santos, Ravanelli fez para a ponte. David Brás bateu muito mal e o Aranha, defendeu. Iago fez mais um para a Macaca, o Jean bateu muito bem. O Cleisson com paradinha marcou mais um para a ponte. O Copete, claro, não desperdiçou. Jadson também não. Lucas Lima mandou no ângulo. E ficou para o craque da Macaca, William Potke, fazer o último e garantir a classificação às semifinais do Paulistão. Lamentamos apenas por não termos alcançado os gols necessários para que tivéssemos tido uma diferença. Mas a equipe criou, a equipe jogou, jogou com intensidade, jogou da forma como o Santos sempre atua. Infelizmente, faltaram os gols. Pela primeira vez nós não disputamos uma final ou semifinal de Campeonato Paulista. Mas é o futebol. Você tem que tentar entender o futebol e em determinado momento essa sequência seria quebrada. Então, está aí, André. Após quase nove anos, o Santos vai ficar fora de uma final do Campeonato Paulista. E ontem você disse que a Ponte Preta ia se classificar e eu disse que o Santos ia conseguir. Eu acho que nesse tipo de competição, às vezes quem consegue a vantagem no primeiro jogo, é muito difícil para outro time reverter a vantagem no jogo seguinte. Mesmo sendo o Santos o maior campeão do Campeonato Paulista? Só que o Santos, desse início de ano, não é aquele do final do Campeonato Brasileiro do ano passado, vice-campeão brasileiro. O Santos está com dificuldades e a Ponte Preta melhorou muito e cresceu no comando do Gilson Kleiner. E foi uma classificação heroica, né? A vitória no primeiro jogo, ontem fizeram um jogo um pouco mais defensivo, seguraram o empate e estavam muito preparados para a cobrança de pênaltis. Todos aceitaram, acertaram. Todas as cobranças foram perfeitas da Ponte, né? Foi. E o Aranha fez uma defesa e acabou fazendo a diferença. Aranha ex-Santos. Ex-Santos. Agora, para o Santos, é desesperador essa eliminação? É ruim, né? Porque você pega aí desde 2009, decidindo o Campeonato Paulista, quantos títulos conquistou nos últimos anos. Mas um dia chegar, né, André? Um dia chegar esse momento. Chegou o dia. E aí, isso abala, porque isso coloca uma carga de pressão no Santos para que ganhe outra coisa esse ano, porque o Paulista não dá. Então, aí sobrou o quê? Libertadores, Campeonato Brasileiro, assim por diante. É isso aí. Bom, com essa classificação na Ponte Preta, as semifinais já estão definidas. Vamos conferir quem enfrenta quem? Vamos lá. O Corinthians vai jogar contra o... É a Ponte Preta. Ah, vamos. É, vamos falar da Ponte Preta primeiro, né? Vai. A Ponte Preta vai jogar contra o Palmeiras. Domingo, dia 16. No próximo domingo, já. Que confronto, hein? É. E o São Paulo vai jogar contra o Corinthians. André, qual desses confrontos aí é o mais interessante? Não tem como avaliar? Ah, os dois são interessantes. São duas grandes partidas. Talvez o Clássico chame um pouco mais a atenção, né? Entre São Paulo e Corinthians, mas serão dois grandes confrontos.